Pronto, não vi mais nada, mas eu peguei a maldade Do jeito que ela me olha, eu sei que ela quer sentar mais tarde Bem em minuto, eu sei que ela é minha fã Então não mente, que é pior pra você Pra entrar na minha mente, só ter a graça Falha, eu tô na casária, mas não sou da tua praia Se tu vim de onda, eu vou sufar na tua praia Pronto, não vi mais nada, mas eu peguei a maldade Do jeito que ela me olha, eu sei que ela quer sentar mais tarde Bem em minuto, eu sei que ela é minha fã Então não mente, que é pior pra você Pra entrar na minha mente, só ter a graça Falha, eu tô na casária, mas não sou da tua praia Se tu vim de onda, eu vou sufar na tua praia Pronto, não vi mais nada, mas eu peguei a maldade Do jeito que ela me olha, eu sei que ela quer sentar mais tarde Bem em minuto, eu sei que ela é minha fã Então não mente, que é pior pra você Pra entrar na minha mente, só ter a graça Falha, eu tô na casária, mas não sou da tua praia Se tu vim de onda, eu vou sufar na tua praia Pronto, não vi mais nada Mas eu peguei a maldade Do jeito que ela me olha, eu sei que ela quer sentar mais tarde Bem em minuto, eu sei que ela é minha fã Então não mente, que é pior pra você Pra entrar na minha mente, só ter a graça Falha, eu tô na casária, mas não sou da tua praia Se tu vim de onda, eu vou sufar na tua praia Pronto, não vi mais nada Mas eu peguei a maldade Do jeito que ela me olha, eu sei que ela quer sentar mais tarde Bem em minuto, eu sei que ela é minha fã Então não mente, que é pior pra você Pra entrar na minha mente, só ter a graça Falha, eu tô na casária, mas não sou da tua praia Se tu vim de onda, eu vou sufar na tua praia